Sagittário, tudo bem com você, Sagittário? Como você está? Essa é sua energia para este sabadão. Vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo. Abriu bem, Sagittário, veio com amor, felicidade, paixão, caridade, perdão, entusiasmo, entrega, alegria, solidariedade, reconciliação e suavidade aí nas suas energias para este sabadão. Então, cautela aí com o seu lado emocional e impossível, que muitas vezes pode fazer aí perder a razão e agir aí por conta das emoções. Cuidado por esse lado, Sagittário, ouça o seu coração, momento aí de seguir sua intuição, não permitir aí. Caiu, caiu, as caras estão no chão, peraí. São muitas energias, eu vou devolver, certo? Ouça o seu coração, né? Momento aí de seguir a sua intuição, não permitir aí que a tristeza e as mágoas e a negatividade Então, me conta aí do seu coraçãozinho, certo? Sagittário, Sagittário, é... E também vai estar aí defendendo as suas ações ou crenças, permanecendo firme em suas convicções. Não está errado, está certo, certíssimo, defendendo aí, né? As suas crenças, naquilo que você crê, né? Cada um tem a sua crença. Se ele é tão bem melhor, tão mais fácil, né? De lidar com o ser humano, se cada um cuidasse aí, né? De si próprio, mesmo se tratando de crença, sim. E também pede aí, avaliar o retorno de um investimento, analisando aí o resultado de um projeto. Determinar como melhorar um processo. Cautela aí pra você. Hum, neste sábado. Tenha cuidado aí com o seu coração. Sim, o seu coração. Não sei se você está sentindo algum desconforto na parte peitoral. Se você está sentindo um desconforto, bora lá procurar ajuda médica. Rápido. Com o coração. A gente não se brinca, né? Com saúde, em geral, a gente não se brinca, não se espera. Se você está sentindo um certo desconforto aí. Então, bora procurar, sim, ajuda, né? Interversão médica aí. E... Cuidado aí com a sua circulação sanguínea também, que pode estar meio que... Precisando de ajuda médica. E... Cuidado que uma pessoa pode estar aí bem... Te cutucando. Principalmente na parte do lado... Voltado pro lado amoroso. Pode estar te cutucando. Sim. E... Exigindo de você algo... Que até então você ainda não fez. Bom, vou tentar adaptar essa energia pra você, certo? É... E também aí tenha cuidado com obstinação infantil. Ficar aí desanimado com o resultado de um empreendimento. Não aprende aí com os erros do passado. Quer dizer, você ficar aí, né? Desanimado com o resultado de um empreendimento. E... Além de tudo, ficar aí irritado, né? Com os seus próprios erros. Só que você acaba descontando em pessoas erradas. Hum? Então, quer dizer... Você vai ficar de mau humor descontando suas frustrações aí... Num empreendimento errado. E vai acabar descontando na pessoa errada. Cautela com isso, porque... Ninguém tem culpa dos seus erros. Seus erros são os seus erros. Se você fica mau humorado porque não deu certo certas coisas pra você... Você não tem descontar. No primeiro que você vê. Então, cautela por esse lado. Certo? Sagitário. E vamos ver aqui o que veio da fada pra você. Dívida quitada. O velho peso e hábito da dívida serão retirados de você e da sua vida. Gratidão. Sagitário.